Reescrever a história como arma para melhorar a autoestima e a saúde mental? Este é o trabalho desenvolvido pelo Centro de Atenção Psicossocial do Sudeste, com seus usuários analfabetos. Há seis meses, desde que iniciou as aulas, a Maria Adriana se dedica a aprender a ler e escrever. Era bom para mim, para mim me aprender, para ninguém me chamar analfabeto, muita gente que me chama analfabeto, que eu não sei ler, aí eu fico muito triste, aí eu estou aqui, estudando tudo de mim, tudo de mim para poder aprender, porque eu quero aprender. Os alunos do projeto já fazem muitos planos. Tirar o status de analfabeto da carteira de identidade é o sonho deles, e a responsável pela missão de ensinar 12 alunos é da professora Diomar Soares. Eu sei alfabetizar, aí ela formou o grupo, a gente veio para cá, eles são assim, tudo obedientes, são calmos, eles não levantam, apesar de ter problema, cada um tem seu problema diferente, mas eles querem aprender, então é muito gratificante eu dar aula para eles pela solidariedade, né? Porque aqui a gente não ganha dinheiro, só pelo amor. Eu gosto muito, eu adoro eles, adoro dar aula para eles. O mais interessante é que Diomar é usuária do CAPES, com 26 anos de magistério e há 8 anos afastada da profissão, ela diz que agora voltou a sentir-se útil. Minha vida mudou demais, porque eu me sinto muito útil, eu me sinto assim, como eu não tivesse mais problema, eu não me sinto mais doente, como antes, né? Eu tinha depressão também, e acabou, foi embora, graças a Deus, aqui a ajuda do CAPES. Os centros de atenção pisco social podem ser procurados por homens e mulheres, maiores de 18 anos, que apresentam sofrimento pisco. Segundo a assistente social Célia Santana, o próximo passo é fazer um levantamento de todos os usuários que não sabem ler e escrever, para expandir o projeto. A gente identificou muitos usuários aqui do CAPES analfabetos. Então a gente escreveu o projeto, iniciamos há uns 6, 7 meses, mais ou menos, e já estamos colhendo os frutos, né? O paciente que assinava com a digital, hoje escreve seu nome, a nossa meta é mudar a identidade deles, que está lá de não alfabetizado, para eles reescreverem sua história a partir do seu próprio nome. Isso sim é cidadania, né? Então, vamos lá.